Onde eu te falo Onde o amor fiel E quem tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Onde o amor passado Se transforma em artesão E os dois cada um lado O amor em um coração Não existe saudade mais importante Do que a de um amor ausente Dura feito um diamante Forcar a ilusão da gente Oh 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 E não será surpresa se o futuro me trouxer Um passado de volta, um ser um monte de mulher Um meu passado de volta, um ser um monte de mulher Um passado de volta, um ser um monte de mulher